A criminologia, ela é uma ciência. A criminologia é uma ciência. Sabe que criminologia é uma disciplina, legal. Cai no concurso, cai no concurso. Ela é uma ciência. Eu quero que você anote no seu material que ela é uma ciência. Você tem que aprender isso do era assim. Ela é uma ciência? É. Sim, por quê? Então, é uma ciência por quê? Eu quero que você anote aí, pessoal, porque essa ciência aí, tão profunda, né, acerca dos objetos aí, ela tem função própria. Ela tem uma função própria. Ela tem objeto próprio. Ela tem método próprio. E ela tem finalidade própria. Olha que legal. Então, dentro de uma pergunta, eu tirei quatro e isso. Ela tem função, tem objeto, tem método e tem finalidade. Legal. Por isso que faz dela uma ciência autônoma. Cara, a criminologia é uma ciência autônoma, porém não independente. Você vai entender isso porque já já guarda isso. Ela é autônoma, porém ela não é independente. Legal. Vamos lá. Qual é a função dela, pessoal? A função dela é diagnosticar os objetos de uma forma conjuntural num todo e de forma qualificada, garantindo que aqueles dados realmente são dados concretos, são dados importantes, foram mais fidedignos possíveis. E qual é o objeto? O objeto da criminologia, pessoal, são os quatro ângulos que ela enxerga, né? As quatro visões dela aí, por assim dizer. Então, ela olha... Ela é mais completa que o direito penal. Por quê? Porque ela olha o crime. Além do crime, o direito penal também olha. Mas a criminologia, ela olha o criminoso. Ela olha a vítima. Ela olha o controle social. Ou seja, como é que a sociedade responde quando algo acontece? E agora vamos falar do método. Por isso, qual que é o método dela? Ela é uma ciência empírica e interdisciplinar. Ela é uma ciência empírica porque todos os estudos da criminologia são pautados em experiência, experimentação. Se você já estudou a criminologia, você deve conhecer um cara chamado César Lombroso. Exatamente, o papa da criminologia. O César Lombroso dizem que ele pesquisou mais de 20 mil, 10 mil presos, malucos, em sanatórios, em prisões. Ele fazia anamneses, enfim, ele fazia autópsias nesses caras. Ou seja, entende uma coisa. Ele pegou um, ele pegou outro, ele pegou outro, ele pegou outro. Para depois de pegar vários, ele conseguir chegar a uma conclusão sobre algo. Então ele faz uma análise, uma experiência, uma experimentação. Por que ela é uma ciência interdisciplinar? Lembra que eu falei para você que a criminologia é uma ciência autônoma, porém não independente? Porque a criminologia, ela depende de outras ciências. Ela coopera com outras ciências, ela se relaciona com outras ciências. Tais como direito penal, psicologia, sociologia, filosofia, medicina legal. Ou seja, ela é uma soma de ciências. A finalidade da criminologia, pessoal, é entender as causas que vai a delinquir e com isso traçar maneiras, técnicas de prevenir aquilo ali. Porra, se eu entendo o que está levando o cara a fazer, eu consigo traçar uma maneira de evitar com que aquilo aconteça. Ou seja, olha só, eu li uma linha para você, olha o tanto de conceito que nós estamos tirando. tchau. Tchau.